Fiz uma casinha branca Eu tenho certeza você vai gostar Fiz uma capela Vim do lado da janela Pra nós dois mesar Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do Rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza você vai gostar Fiz uma capela Vim do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for tempo de festa Você veste seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa Para arrematar as coisas no leilão Satisfeito vou levar você de brócio Dado atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Fica perto da barranca Do Rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza você vai gostar Fiz uma capela Vim do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for tempo de festa Você veste seu vestido de algodão Quebro meu chapéu Quebro meu chapéu na testa Para arrematar as coisas no leilão Satisfeito vou levar você de braço dado Atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado E meu chapéu na mão O lugar é uma beleza Eu tenho certeza você vai gostar Fiz uma capela Vim do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for tempo de festa Você veste seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa Para arrematar as coisas no leilão Satisfeito vou levar você de braço dado Atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Satisfeito vou levar você de braço dado Atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Tudo bem? A CIDADE NO BRASIL